Música Bom gente, uma das mulheres mais belas do Brasil Nascida aqui em Presidente Messezlau Showdol do nosso Silvio Santos Tá mais cheirosa que o Monstruano da Jequiti essa mulher Aqui marcando presença viva e hoje no camarote do SBT interior Musa da festa da Paipe, Ellen Gansarori Pra nós é sempre uma honra estar recebendo você Não só como nascida aqui em Messezlau Mas você representa hoje o Brasil inteiro Que orgulho, eu tô muito mais feliz porque Eu já fui raia da Paipe no ano de 95 E hoje podendo voltar aqui e estar recebendo esse amor e carinho Eu só sou grata a todas essas pessoas E sou muito mais grata ao SBT que é a minha segunda casa E hoje tô aqui com o SBT interior Gente, que orgulho, que festa, que organização Eu amei, vocês estão de parabéns Você é uma mulher sertaneja na alma, né? Pior que não, eu gosto de tudo Amo sertanejo, é porque eu fui muitos anos rainha de rodeio Então marcou Mas eu gosto de todos os estilos de música Desde o sertanejo pra agora É que o sertanejo, eu apresentei o festival sertanejo Então marcou, é uma coisa que tá no meu coração Então eu me denomino como a musa sertaneja Amo, porque eu já fui muitos anos rainha em prudente Rainha dos vaqueiros, rainha em barretos Rainha da Paipe Então rainha do rodeio de festal Então eu tenho muito orgulho Pra gente finalizar O que é representar não só o SBT Brasil O SBT interior Por todo o nosso Brasil Essa casa, como você acabou de falar É a segunda casa Trabalhar hoje ao lado Hoje não, né? 17 anos de SBT E tá ao lado do Silvio Santos Gente, não tem preço Ele é o mestre Então eu sou muito grata Porque muito do que eu tenho no carinho do povo É por causa do Silvio Porque onde ele põe a mão acontece Então eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado dele Todos os domingos E hoje tá aqui no SBT interior Que é um pedacinho, né? Que o SBT é uma família Mas aqui é um pedacinho do SBT de São Paulo Eu tenho muito orgulho Tô dizendo que é divisão Mas o SBT mesmo Quem comanda é o Silvio Santos E aqui é um pedacinho da nossa casa Então eu tenho muito orgulho de hoje Poder estar aqui com vocês Representando o SBT E aí espero poder voltar muitas e muitas vezes Com muito orgulho Com muita gratidão E com muito amor Aí, gente Essa simpatia de pessoa Representando você, povo brasileiro É a Liganzanola aqui Diretamente da Five Representando todas as mulheres de Mestre Central Todas as rainhas de roteiro do meu Brasil Janaína Solera A rainha do centenário de presidente de Mestre Central Da 41ª Five Que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade Muito trabalho E graças a Deus deu tudo certo no concurso Tô muito feliz E vou representar muito bem o presidente Prudente Esse título você vai carregar até o ano que vem, né? Até o ano que vem Ano que vem eu já passo a faixa Que sensação e emoção De ser a rainha da 41ª Five É maravilhoso Não tava acreditando Mas graças a Deus Deu tudo certo E eu tô muito feliz por isso E muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade Muita dedicação Todo mundo de olho em você Todo mundo Bom, gente Sareina Solera Até o ano que vem Ela continua E permanece sendo a rainha Aqui na 41ª Five Diretamente pra vocês Aqui na tela Do SBT Interior Galera Eu sou Ellen Danzarola E também tô ligadinha No Vaguinho Animal Fiquem ligados Beijo Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir Não só o presidente Menceslau Mas toda a nossa região Tem que tirar o chapéu Pra esse homem Que não só senta Atrás de uma cadeira Mas também vai lá em São Paulo Vai buscar recursos E trouxe pra quadra A Jéssica 1ª Five Uma das melhores grades Do país hoje Com Felipe Araújo Encerrando com chave de ouro Detalhe, gente Entrada franca Pra todo mundo hoje Pra toda a família De presidente mestral De toda a região Brincando no parque Tudo mais Excelentíssimo prefeito Jorge Duran Tava comentando com o prefeito Antes da gente ligar a câmera A gente sabe Nas atuais circunstâncias Prefeito Não é fácil fazer um evento Desse porte Mas vem Cezal Já esperava Não só um evento Desse porte Mas também o apoio Do prefeito Como de todo o trabalho Da comissão organizadora Junto com o prefeito Olha, eu quero De antemão Já parabenizar Essa equipe toda Que trabalhou Nós já estamos aí Com alguma experiência Já porque é a quinta-feira Que nós realizamos Consecutivamente Então já temos aí Um grupo Que ganhou uma experiência Muito boa Na realização Desse tipo de evento Mas você observou bem No momento atual Com toda a dificuldade Que está aí Realmente anda muito difícil Mas com o pé no chão Com bastante humildade Fazendo um trabalho Bem sério Bem Com bastante austeridade Com bastante respeito Ao recurso A feira foi realizada Com uma grande grade de show Com a bela praça De alimentação Parque de diversão Rodeio Exposição Exposição de gado Exposição de outros animais Uma feira que é A principal feira Do Oeste Paulista Na nossa opinião Ela tem um volume De negócios Extraordinário Ela tem Ela atrai pessoas De toda a região De Presidente Prudente Pessoas de todos os cantos Estão aqui hoje E como você disse Encerrando este Nono dia de Five Com show espetacular Com portões abertos Uma multidão Está aqui hoje E a gente agradece Primeiramente a Deus E agradece Ao público Que acredita As pessoas que trabalharam A equipe que organizou A todos os funcionários A todas as pessoas Seguranças Enfim Todos que estão trabalhando A gente Agradece a todos E inclusive vocês Que estão aqui hoje Fazendo a cobertura A sua equipe O SPT Enfim Toda a equipe Que está trabalhando Dando publicidade Ainda mais Para essa grande feira Que é a FAE Representando nosso deputado Falso Pinato Que está sempre Marcando presença Nos maiores eventos Da região Nosso amigo Está aqui hoje Ele que é o assessor Parlamentar Desse grande deputado Nosso grande amigo Falso Pinato É o Lucas Raro Uma raridade Lucas Raro A gente sabe Que está trazendo Não só Os cumprimentos Do nosso deputado Como também está trazendo Um presente do deputado Não só para o presidente Wenceslau Mas para toda a região Né Lucas Sim O deputado Veio prestigiar a festa Na sexta-feira Amigo do Duran Particular Prefeito Vem ajudando Durante a administração Toda E fez questão De doar uma moto Para o final do show Final da FAE Veio prestigiar É muito importante Vem na faça Igualzinho Você dá glória